Fala tuba, eu sou o Trazão da Juiz para as suas caras. Fala tuba, eu sou o Trazão da Juiz para as suas caras. Fala tuba, eu sou o Trazão da Juiz para as suas caras. Fala tuba, eu sou o Trazão da Juiz para as suas caras. Fala tuba, eu sou o Trazão da Juiz para as suas caras. Fala tuba, eu sou o Trazão da Juiz para as suas caras. Fala tuba, eu sou o Trazão da Juiz para as suas caras. Fala tuba, eu sou o Trazão da Juiz para as suas caras. Fala tuba, eu sou o Trazão da Juiz para as suas caras. Fala tuba, eu sou o Trazão da Juiz para as suas caras. Fala tuba, eu sou o Trazão da Juiz para as suas caras. Fala tuba, eu sou o Trazão da Juiz para as suas caras. Fala tuba, eu sou o Trazão da Juiz para as suas caras. Fala tuba, eu sou o Trazão da Juiz para as suas caras. Fala tuba, eu sou o Trazão da Juiz para as suas caras. Fala tuba, eu sou o Trazão da Juiz para as suas caras. Coutinho, 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 Firmino! Galera, eu não gosto de pegar o Gabriel aqui, né? Miran, Miran, tocou errado, Paulinho, Casemiro, Casemiro pro Coutinho, Coutinho! Vai, Coutinho! Coutinho! Vamos ver esse táxi? Tiro, 7 pro Brasil, 0 pro Portugal Tiro no alvo, 0 pro Portugal, 5 pro Brasil Pênalti, 0 pro Brasil, 0 pro Portugal Tiro livre, 0 pro Brasil, 0 pro Portugal Cobrante de escanteio, 0 pro Brasil, 0 pro Portugal Falta, 1 pro Brasil Impedimento, 0 pro Brasil, 0 pro Portugal Cartão amarelo, 0 pro Brasil, 0 pro Portugal O vermelho, 0 pro Brasil, 0 pro Portugal Taxa de passe de bola, 0 pro Brasil Taxa de passe de bola, 0 pro Brasil 72 pro Brasil, 0 pro Brasil E 0 pro Portugal Infância de bem-ajer O que os nossos 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 noios? Tem um papelão na área. Tem um papelão na área. Coutinho. Vai Coutinho. Galera. O ruim desse jogo, do futebol do vencedor, é quando você clica para dar um chute. Ele não dá na hora. Ele vai dar depois, daqui muitas horas, quando o jogador pegou a bola, não dá mais. Vai golaço, galera. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver outra aí. O que é isso? Casamiro, casamiro, chuta casamiro, olha o gol Joga a luva, vai goreirão, deu pra chegar não, é? E falou galera, até o próximo vídeo, ganhamos de 4 a 0, vamos restar, tiro 15 pro Brasil, 0 Portugal O Portugal teve tudo 0 aqui, o Brasil que teve mais É o Brasil, falou galera, até a próxima, fui!